Alô, bem-vindos a mais um Cine Arco-Íris, comigo Fabiano Cafone e Estrela Lequite, e baseado no livro do meu amigo aqui, Estrela, Cine Arco-Íris, nós estamos trazendo curiosidades sobre a história do cinema, juntamente com a história LGBTQXYA+, e por aí vai. Hoje nós vamos falar do filme Rainha Cristina, Queen Cristina. Roda um pouco aí da bequilinha pra gente ver. Rainha Cristina e é um filme de 1933, ou seja, ainda estamos na década de 30 e já falando sobre questões de gênero, olha só. Exatamente, e é com Greta Garbo e John Gilbert, que faz o Dom Antônio, que é o que vira amante dela, né? E assim, a grande Greta Garbo, que ficou famosa por falar a famosa frase Liv Mialon, que eu já disse aqui pra você que tá acompanhando a gente. Mas antes da gente continuar a falar desse filme, eu vou pedir pra você parar um minutinho, dá uma pausa, vai lá, segue a gente no YouTube, segue a gente nas nossas redes sociais, na rede vizinha, dá aquele likezinho, ativa o sininho, o livro, como sempre eu falo, vocês vão encontrar na descrição desse vídeo, o link tanto da rede vizinha do livro, quanto também pra comprar o livro em PDF ou impresso online. Por favor, vai lá e dá essa força pra gente. Ah, isso vai ajudar os artistas e ajudar a gente a continuar produzindo esse programa, né, com certeza. E vamos falar de Rainha Cristina. 1933, Greta Garbo, qual é a história do filme? É uma história, né, baseada numa história real, entre uma rainha sueca, né, que reinou na Suécia de 1632 a 1654, ou seja, século XVII, e que foi basicamente criada pelo seu pai como um menino. Exato. Há rumores de que talvez ela tenha sido, nascido intersexo, mas isso não tem como se comprovar, né. Mas, por causa dessa intersexualidade, ela teria sido criada como um menino até os seis anos de idade, que é quando ela é coroada, ou seja, ela se torna rainha com seis anos de idade, apenas porque o pai morre durante uma guerra. E, como eu sempre falo aqui, é muito importante, ainda mais nesses primeiros episódios que a gente está indicando esses filmes mais antigos, ter um olhar diferenciado na hora de assistir o filme. É um filme em preto e branco, é um filme ainda no auge da questão teatral, no que diz respeito a como ele foi filmado, como ele foi dirigido, como ele foi ensaiado e tudo mais. Então, você tem que ir com esse olhar para entender esse rumo antigo e a grandiosidade desse filme. Eu fiquei muito empatado com a produção. Você vê que, para a época, foi uma grande produção. Exatamente. E, assim, outra coisa que me impactou muito, eu acho que você vai concordar comigo, é que Greta Garbo tinha só 28 anos. A mesma idade da rainha original na época em que aconteceu a história. E, assim, a Greta Garbo simplesmente leva o filme nas costas. É só ela o tempo todo. E se pensar, putz, uma atriz com 28 anos fazendo um papel que ela faz, um filme de 12 horas, quase... As cenas inteiras, cenas praticamente com pouquíssimos cortes, é uma grande responsabilidade. E ela leva com maestria e, assim, um papel difícil porque ela faz uma rainha totalmente masculinizada. Em várias cenas, você vai ver ela com roupas de homem. Porque ela tinha... Parte do enredo é esse. Ela tem que se vestir de homem para ser aceita como um governante sério. A história do patriarcado que a gente... Luta até hoje. Até hoje. O mais interessante que eu achei é... É muito louco isso, porque, obviamente, a gente que está assistindo esse filme específico, o filme de época, na hora que você olha ela vestindo de homem, a gente claramente vê uma mulher ali. Em nenhum momento na minha cabeça eu vejo um homem. Só que para eles, para a época, para o contexto do filme, os outros personagens entendem que estão lidando com um homem. E chamam ele de rapaz, O senhor... Exatamente. Morde. Vem aqui. E ele tem acesso a todas as masculinidades da época. Da época que você precisava ter para ter acesso mesmo. A tabernas, a reuniões, a ligas de passagem. As tabernas são assim até hoje. Só pode entrar homem. As mulheres não são bem-vindas. Agora, você imagine em 1600, que é a época que eles retratam, e 1930, que é a época que o filme é feito. E deixa eu te dar mais uma curiosidade. O protagonista é o John Gilbert, que faz o Dom Antônio, que ela vai se apaixonar, mas o papel original não era para ele. Sabe quem ia fazer o Dom Antônio? Nos ensaios que chegou a ensaiar o filme... Quem? Quem? Laurence Olivier, que era já muito famoso. grande, Laurence Olivier, que foi nos ensaios contrassenou com a Greta Garbo e a Greta Garbo demitiu ele. Ela falou, não, amigo, você é muito novo, você não tem estofo para o papel, que era um papel de um latino galanizador, que o Dom Antônio é um espanhol, né? Então, assim, na hora que ela contrassenou com ela, ela falou, meu, não está convencendo. Olha, desculpa, fica para a próxima, chama o outro autor, que foi o John Greenberg que ficou no papel. E o Laurence Olivier conta isso em várias entrevistas que foi demitido pela Greta Garbo. Bom, pelo menos foi por ela, né? Exato, em grande demissão. Uma outra curiosidade, e eu acho que um dos motivos que a gente fala desse filme, baseado aqui no seu livro, nos seus estudos, é, obviamente, a questão ligada ao tema, né? LGBTQ e a mais dentro da história do cinema. e mais uma curiosidade, Fabiano, nos primeiros 15 minutos de filme... Eu ia falar e ele me cortou. Desculpa. Então tá. Eu não vou falar, eu que quero falar isso. Então vamos de novo. Porque nos primeiros 15... Não, a gente não vai cortar isso, não. Nos primeiros 15 minutos de filme, sabe o que acontece, gente? Ela vestida de homem, ela já dá um beijão para uma mulher, que é tipo uma... É uma dama de companhia. É uma dama de companhia. Então acho que deixa claro para a gente de que ela, de fato, ela não só se... Eu vou usar a palavra travestia, né? Porque é do termo mais usado na ocasião. Para ser homem e ser respeitada. Ela vivia aquela masculinidade também. Exato. Isso fica claro. Não era uma coisa eu sou uma mulher hétero, cis, que me visto de homem para governar. Não. Fica muito claro que ela vive essa masculinidade. Exatamente. E aí tem esse beijo lá nos primeiros 15 minutos do filme e em 30 minutos ela vai conhecer o tal Dom Antônio numa taberna, cheia de homens. Na verdade, ela conhece ele inicialmente por causa de um acidente na neve. Isso. Ele atola a carruagem dele na neve e ele está passando de cavalo. Ele acha que é um garoto. E ajuda ele. e é engraçado que tem uma fala interessante que ele fala para o empregado dele e fala dá um dólar para esse rapaz que me ajudou a desatolar a carruagem. E aí, por coincidência, a Rainha Cristina está indo para uma taberna e encontra de novo com o Dom Antônio na taberna. E ela se hospeda como ele nessa taberna. Só que tem uma coisa que é o que esquenta o filme. Só tem um quarto vazio. e ela pega o melhor quarto que é o quarto tipo presidencial. E ela fala não, eu quero quarto e aluga e quando ele chega ele fala eu também quero um quarto. E ele era mensageiro do rei da Espanha. Ele estava indo exatamente levar uma mensagem para a rainha da Suécia. Que até então ele não sabe quem era. E aí, o dono da hospedagem que acha que são dois homens fala para eles ah, vocês não se incomodam em dividir o quarto? E obviamente não se incomodaram. E a rainha Cristina para não se entregar ela fala não, não tem problema nenhum. Mas veja bem, tem uma coisa que acontece antes que é um marco assim no machismo que na taberna entre todos os homens que estão lá bebendo surge uma discussão sobre quantos homens a rainha Cristina tinha ido para a cama naquele ano. e aí cada um tem a sua teoria de números seis, nove e ela está lá sentada na mesa ouvindo tudo. E ela tira a dúvida enquanto ele dizendo que foram dois. Exato. Passa a cena os dois vão para o quarto e assim é muito engraçado saber que isso é o que me interessou no filme que desde o momento da carruagem atolada até eles irem para o quarto você fica na dúvida se o Antônio gostou dele ou dela porque eu acho dele. Porque até então ele não sabe que é uma mulher. Quando ele descobre dando um pequeno spoiler que é uma mulher ele diz eu sabia que tinha algo em você que tinha mexido comigo de uma forma diferente. Então na verdade enquanto ele achava que era homem ele já tinha se traído ele já tinha sentido algo ali. então assim eu acho que inicialmente ele gosta do garoto do rapaz. Quando ele descobre que é uma mulher aí tecnicamente ele passa a gostar ainda mais. E caímos mais uma vez naquilo que a gente já falou em outros programas anteriores na forma dos roteiros desviarem do assunto deixar o assunto mais ameno para que a censura Código Reis na época não cortasse dez minutos do filme. E passa como se ah ok isso aí foi só uma historinha para outra acontecer. E tem uma cena engraçadíssima que é uma dona de as favoritas que é o ajudante dele o criado dele do Dom Antônio indo lá oferecer uma bebida um castelo amanhã e assim ele comenta que eles já estão há cinco dias trancados no quarto e na mesma cama e ele chega é aquelas camas com docelo e está tudo fechado e os dois lá dele faz cinco dias ou seja o empregado dele fica pensando ele automaticamente assume que os dois estão juntos óbvio os dois homens e ele sai quem sabe que é a raia que tinha exatamente e ele sai com uma cara assim nossa cinco dias lá dentro o que é que vocês estão fazendo aí? estamos aqui olha para além desse enredo todo do filme é é muito interessante observar as técnicas de filmagem obviamente os cenários que são grandiosos a gente está falando de castelos e palácios e você vê quem tem se você reparar o esquema que filmava de vir andando e na verdade isso é um cenário pintado ou está em angulação que parece ser enorme que na verdade o personagem está andando ali só num pedacinho onde passa a luz e passa a imagem aquela cena dela num corredor lembra? que ela vem pequenininha do lado é uma coisa gigantesca eu fiquei pensando nossa que trabalho deve ter dado para fazer essa cena dessa forma né? que era muito chato filmar essa ilusão de grandiosidade e tem as famosas cenas de carruagem como o filme retrato da 1600 não tinha carro não era carruagem e você vê nitidamente as projeções no fundo da estrada andando e a carruagem completamente parada a leve caindo coisas do tipo é muito bacana e ver e ver as atuações que são totalmente teatrais mesmo assim num alto nível eu gosto de reparar a iluminação dos primeiros filmes elas também são muito ainda teatrais então você vê que é uma luz direta geralmente vinda de cima então tem aquela coisa principalmente as cenas de amor aquela luz de cima aquele glamour assim e tal sim e outra coisa que assim como no filme anterior que a gente já comentou é um filme muito baseado no diálogo é um filme muito falado e tem uma história por trás de revolta popular dos súditos que querem que ela se case com o sangue sueco também né e aí a história passa um pouco por trás disso porque obviamente tem outro homem sueco interessado em casar com ela ela não quer e tudo mais e olha uma curiosidade falando nisso como é uma história real de uma rainha real que existiu ela na vida real se recusou a casar e não casou ficou solteira até o fim da vida dela ela morreu com mais ou menos 80 anos ela fica até o fim da vida solteira porque ela é convicta e não quer é casar aí tem umas histórias por trás que a gente nunca vai saber nunca vai saber a verdade claro que assim o filme tem várias reviravoltas que acho que é um dos métodos dos filmes também que a gente não vai contar aqui para estragar não dá para contar mas uma coisa a gente pode contar no final do filme que eu não estou contando qual é tem uma cena que é uma despedida dela com aquela primeira mulher que ela beija lá no início do filme e ela beija essa mulher novamente de uma forma assim esse é o nosso último beijo é um goodbye né então fica claro que houve uma paixão ali e assim tem um só lembrando de mais uma cena icônica com todo esse enredo que a gente contou é a hora que Dom Antônio chega no palácio para dar o recado do rei da Espanha e vê que a rainha Cristina é a mesma que tinha dormido com ele na taberna a cara dele é empagada e ela faz uma cara de assim né assustada de por que que você está assustado e ela vestida como uma rainha maravilhosa com todo o súdito com todo e ela faz uma cara assim de eu te falei você lembra da minha voz continua mesmo não realmente a Greta Carpo dá um show no filme e assim mas a gente não quer contar para não estragar se contar o outro detalhe é contar o final e a gente não vai fazer isso aqui porque a gente quer que vocês assistam o filme sempre que puder aqui nos comentários como a gente já disse antes nem sempre a gente consegue os filmes esse a gente conseguiu tem o link vou deixar o link do filme aqui nos comentários para quem quiser assistir o filme na íntegra vale a pena tenha paciência assista muito carinho e uma última curiosidade que eu acho que é interessante até porque nós dois somos brasileiros é que a atual rainha da Suécia apesar de ter nascido na Alemanha ela morou no Brasil 15 anos morou em São Paulo estudou num colégio alemão fala português fluentemente e até se considera brasileira e já deu até entrevista falando português que é a rainha Silvia da Suécia atual rainha da Suécia que seria teoricamente descendente da rainha Cristina na hierarquia e é uma curiosidade interessante que liga mais uma vez a Suécia com o Brasil com o Brasil gente assistam o filme esse foi mais um sim arco-íris não se esqueçam de ó seguir o canal Cubo nas redes sociais no Youtube eu vou colocar como eu já disse o Cine Arco-íris aí pra vocês também poderiam adquirir sigam lá comentem gente nós precisamos dos comentários de vocês sobre o nosso programa pra gente ir melhorando também pra vocês e trazendo um conteúdo incrível como sempre e não perca o próximo programa que já é semana que vem toda semana encontra a gente aqui Cine Arco-íris comigo canal eu fui Estevam Lequite beijo e tchau tchau gente e tchau